Fala galera, eu sou André e saiba muito para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu não podia deixar de fazer um react sem reagir ao que possivelmente é o meu rap favorito dos 7 minutos. Os 7 minutos estão um espetáculo, o canal deles está incrível, muitos raps fodas que vocês devem checar e o link vai estar aqui na descrição para vocês checarem o canal de 7 minutos, mas provavelmente vários de vocês já devem conhecer. Bom, hoje nós vamos reagir ao meu rap favorito do canal, rap dos homens aranha, nem todo mundo nasce herói. Esse rap eu estou a ouvir todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, porque ele é muito foda, com letras muito boas pra caralho, então nós vamos reagir hoje a esse rap com vocês e, mano, tá foda e vocês vão ver o porquê. Acho que muitos não assistiram do que quem, do meu público né, de vocês, acho que vocês, acho que alguns de vocês não assistiram, então hoje nós vamos reagir a esse rap hoje, então já cliquem no botão do like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações pra não perderem nenhum react novo aqui do canal, beleza? Então, sem mais longas, vamos começar. O 7 sempre tem uma carta na manga. O primeiro manga original, 7 minutos, game over scratch, você não pode ficar de fora dessa. Link na descrição. A descrição. A descrição. Leopolda core A descrição o quê? Mostra A descrição. B �- Posto Um Tinho Otá Normal, eu vejo o todo só Me cobrando que eu preciso ser mais sério Ser o herói que vai herdar esse império O mundo quer que eu seja um novo homem de ferro E eu tive que aprender do pior jeito Que até um herói perde quem ele ama A dor sufoca e aperta meu peito Mas também aprendi que mesmo com a distância Vou viver pra sempre em nossos corações Eu te amo mil milhões O mundo vai ficando lento ao meu redor Esquivando da eletricidade Agora tem alguém lutando pelo bem maior Eu sou o herói dessa cidade Tô subindo e é difícil só pra pular Só preciso de uma teia pra balançar Saltando de arranhas, eu me sinto espetacular E eu sei que todo mundo já se sentiu perdido Sem norte, a merced é a sua própria sorte Mas eu estou aqui, não vou te deixar cair Bota essa máscara, ela vai te fazer se sentir mais forte Não, eu não esqueci Do que eu te prometi Mas com o tempo aprendi Que tem certas promessas que não podemos cumprir E foi por isso que eu vi Você cair Tentei te salvar, mas eu não consegui Eu te perdi Mesmo que eu já fosse adulto, eu era só um moleque Quando tudo aconteceu Foi picado por uma aranha e ganhei poderes E isso mudou quem era eu Eu tava cheio de arrogância ao dizer pra ele Quem disse que isso é problema, meu Eu podia impedir, mas deixei ele fugir Foi por isso que o meu chum morreu Foi só depois de perder quem eu amava Que eu aprendi a estivar Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Mudar contra vilões mais partes E quem eu salvei pela cidade Concordar os segredos da minha identidade E quantos trens eu vou ter que parar Quantas vezes vou ter que saltar Você pensa duas vezes no bolho do precipício Enflitando bandidos e desviando de tiros Me joguei dentro do céu Te salvando com a minha teia Prazer me chamar de Homem-Aranha Você é o herói Eu sei que uma hora cansa Somente pra quem se ama Nunca tô presente e eu sei que é minha culpa Já tô cansado de inventar desculpa Você de mim me chama Eu sei que a gente se ama Mas é perigoso, então sinto muito, baby Não podemos ficar juntos Rap foda, caralho! Vamos começar! Rap foda, caralho! Meu Deus! Rap foda, caralho! Mano, não tem como! Eu falei que o rap do Cuphead era um dos melhores que eu já assisti, que eu reagi esse ano Reagei não! Ouvi! Também reagei! Mas cara, eu acho que depois de ouvir tantas vezes Acho que eu já sei qual é o meu favorito Mano! Esse rap... Mano! Esse rap vai marcar... Tanto! Mano! Tem um... Tem um... Tem um flow que... O... O... O rap começa de trás pra frente E as vezes de... O frete pra trás Porque... Primeiro começa assim calminho Começando com o novo Homem-Aranha, né? Que é o Tom Holland Depois vai pro Andrew Depois pro Toby E vai ficando mais e mais intenso E vendo... Os problemas que cada um dos Homem-Aranha tem É... É lindo mano! É lindo demais E cara! Mano! Muito foda! Esse rap... É o meu rap favorito dos 7 minutos Mano! Pra quem... Se você não conhece os 7 minutos Vão lá! No canal... No canal dos 7 minutos Já tá com 12 milhões De inscritos Vão lá! Mesmo sendo poucos, né? Ainda dá pra fazer uma diferençazinha Porque... Poucos... As vezes fazer coisas pequenas Podem fazer... Grandes... Grandes mudanças Então... Vão lá! O link do canal tá aí na descrição E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado este vídeo Este rap é foda pra caralho! O vídeo que nós reagimos aqui vai estar na descrição E também o meu canal secundário Rap Rips Que... Eu estou a fazer muito conteúdo lá Vários julgamentos E até um coverzinho meu Que... Dá uma... Dá uma... Deé? Mas... Acho que dá pra poder tirar uma risadinha Desse, beleza? Então... Deixa o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho E... Beijinhos Abracinhos Valores E... Tchau!